Olá, queridos amigos, o nosso assunto hoje é oncogeriatria. Você sabe o que é isso? Se não sabe, nós vamos hoje conversar com a doutora Daniela Lessa, médica oncologista, que nos traz uma novidade aí, porque ela, junto com uma equipe, realizou um trabalho super bacana, inclusive premiado, dentro da área. Tudo bem, doutora Daniela? Tudo ótimo, obrigada, Eliane. É um prazer estar aqui, conversando contigo, trazendo sempre o que há de novidades, de mais moderno, dentro da área médica, das pesquisas. Mas eu gostaria de iniciar o programa, então, te perguntando o que é a oncogeriatria. A oncogeriatria é a área da oncologia que aborda a avaliação dos pacientes acima de 65 anos, ou 60, ou 70, depende do ponto de corte. Porque esses pacientes são especiais, eles têm diferenças importantes, estou falando aqui como especialista, e que impactam no tratamento deles e no resultado deles, se a gente não for muito assertivo no tratamento? Bem, os tratamentos dos cânceres não são tratamentos muito fáceis, né? Embora com todos os conhecimentos, tecnologias, isso já melhorou muito, né? O impacto desses tratamentos sobre todo o organismo, né? Mas, mesmo assim, os pacientes geriátricos, como tu dissesse, acima de 60 anos, eles têm peculiaridades que podem interferir tanto na aplicação, digamos, efeitos colaterais, né? Dos tratamentos, quanto nos resultados, não é? Exatamente. E a gente consegue, com uma avaliação geriátrica, uma triagem, identificar as diferenças desse grupo que é heterogêneo. Nem todo paciente, a gente chama sênior, geriátrico, né? 60 a mais, nem todo ele é o mesmo, tem o mesmo espectro, né? De dificuldades ou de pontos positivos ou negativos. Então, a gente tenta identificar com esses exames, com essa avaliação de uma maneira rápida, quais são as possíveis debilidades desse paciente para que possam ser intervidas e que nos justifiquem a gente fazer uma abordagem mais direcionada do tratamento. Por exemplo, uma quimioterapia, uma cirurgia, a gente pode personalizar para um paciente que não está tão bem naquele momento, um paciente, por exemplo, pré-frágil, que não vai conseguir ter um resultado ideal com aquele tratamento, que a gente não deve forçá-lo numa toxicidade, a gente ajusta para permitir que ele fique bem e ir se recuperando da doença que é tão impactante quanto o câncer. Mas o tratamento pode ser impactante também. Sim, porque o mesmo tratamento que cura pode ser um tratamento que mata dependendo desses fatores, não é? Exatamente. Ele pode levar o paciente ao óbito, ele pode levar a uma toxicidade severa, irreversível ou a grande sofrimento do paciente. E às vezes as pessoas entendem isso como uma situação natural do câncer. E não é. Se a gente conseguir avaliar cada paciente com seu pormenor, nós conseguimos fazer um tratamento mais direcionado, personalizado, mais preciso para aquela necessidade. E o paciente consegue. Eu sempre digo assim, o câncer é correr uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Então a gente não pode exaurir o paciente. A gente tem que permitir que ele vá se recuperando, que ele tenha qualidade de vida. E isso, infelizmente, a oncogeriatria ainda é um campo pouco explorado da oncologia. Pouco visto, pouco falado. Então, penso que esse prêmio veio justamente para a gente poder falar mais sobre isso. Porque até então eu não conheço nenhum trabalho nesse sentido, né? É uma inovação. de onde veio a ideia desta abordagem de se fazer isso? Essa preocupação, necessidade e até a visão de que seria, de fato, melhor conhecer o paciente idoso com as suas peculiaridades. Há mais de 10 anos, nós estamos olhando esses pacientes com um olhar diferente, porque nós percebemos que o paciente é acima de 60 anos, em especial, é um grupo heterogêneo. Então, nós, o doutor Fabiano, meu colega, foi à Itália fazer um curso de oncogeriatria e veio de lá cheio de ideias. Nós adaptamos para cá, avaliamos os melhores testes de uma maneira que pudessem ser factíveis rapidamente, por uma equipe treinada. Nós, na época, treinamos a nossa equipe, treinamos o Hospital Regina também, porque essa avaliação, ela não serve só para quimioterapia, ela serve também para uma decisão de uma cirurgia, um momento, né? De operar. A gente pode identificar algum fator modificável nesse paciente. Eventualmente ele está deprimido ou ele está subnutrido e a gente pode modificar para permitir que ele faça um tratamento sob melhores condições. Então, começamos por aí e acabamos, então, a gente teve alguns prêmios no passado também, foram já estimulantes, mas a surpresa maior daí veio esse ano. Inovação, não é? Bem, o paciente realmente idoso, ele tem várias peculiaridades, não é? Essa fragilidade que tu falaste envolve vários fatores, mas talvez nossos telespectadores pensem, ah, o paciente está fraquinho, né? Mas eu gostaria que tu explicasse, né, para quem nos assiste, assim, o que é considerado um paciente, um idoso frágil? Então, um idoso frágil é aquele idoso que ele, nas suas atividades diárias, por exemplo, tem perguntas bastante simples que a gente pode se fazer e fazer, né, para o nosso familiar para entender o nível de fragilidade. Ele consegue, na sua atividade diária, pagar uma conta, tomar seus remédios sozinho. Ele é uma pessoa que demora muito para levantar da cadeira, para caminhar, ele sofreu queda nos últimos seis meses, está tendo perda de peso. São todos fatores, assim, que a gente facilmente identifica e que vai mostrando fragilidades que vão acontecendo. Na medida que o idoso vai perdendo a sua capacidade de atividades diárias, já é o momento já mais de uma intervenção mais importante. A gente consegue, antes disso, já detectar, né, se o paciente for num geriatra, fazer uma avaliação realmente global, consegue identificar fragilidades e antes disso, mesmo com a sua saúde em dia, né, imagino. Já o oncológico, ele chega para a gente já doente. Então, é mais importante a gente ser muito rápido nessa identificação, para que a gente evite um tratamento de urgência que imponha para ele um risco desnecessário. Eu vejo ainda pacientes, às vezes, com câncer de pâncreas, com câncer de estômago, que vão à cirurgia sem antes ter feito uma avaliação oncogeriátrica, que começam quimioterapia, que fazem tratamentos combinados. Então, a gente sabe, como oncologista, o tratamento combinado é bom, ele pode melhorar a cura, mas ele é mais tóxico. Então, às vezes, a gente deve ser menos afoito, começar com um tratamento mais especial para aquele paciente e a gente tem tido resultados excelentes. E, às vezes, mesmo com pacientes não geriátricos. Sim, porque a gente também vê que existe tanto nestes não geriátricos quanto os geriátricos, que aí já são doenças que já têm, digamos assim, uma evolução de mais tempo, já às vezes com sequelas. Mas esses pacientes, eles costumam ter mais comorbidades, que a gente chama, outras doenças associadas como diabetes, hipertensão, cardiopatias, doenças, enfim, sequelas dessas próprias doenças, né? E que são polimedicados, polifarmácia, como a gente diz. E esses, todos os medicamentos que usam, também interferem no tratamento oncológico, não é? Interferem muito, né? Eles, falaste muito bem, né? A polifarmácia, usar mais que três remédios por dia, a gente já identifica como polifarmácia. E, às vezes, a gente não se dá conta disso, né? E nem mesmo o paciente. E a comorbidade que as doenças degenerativas, como câncer, cardiopatia, próprio diabetes, doenças reumáticas, elas vão se acumulando com a idade. São doenças do envelhecimento. Então, é muito mais comum a gente ter um paciente de 70 anos já com comorbidades do que um de 40. Isso também interfere. E a gente, às vezes, tem que ter uma conversa muito boa com os colegas, tentar ir retirando, como a gente conversou antes, retirando os medicamentos que estão em excesso, para permitir que esse paciente se recupere. Olha, é verdade. E eu creio que deva haver alguma resistência aí, não é? Mas, depois dos nossos comerciais, nós vamos continuar conversando com a doutora Daniela Alessa, médica-oncologista, que recebeu aí um merecido prêmio, não é? Por desenvolver esse trabalho de oncogeriatria. Estamos de volta e continuamos a falar em oncogeriatria. Uma novidade que está vindo aí e que partiu aqui de estudos, de observações, do desenvolvimento disto na prática, a partir de um grupo capitaneado pela doutora Daniela Alessa, médica-oncologista, e que estamos mostrando a importância deste olhar diferente sobre os pacientes idosos, que tem várias diferenças, digamos assim, de um paciente mais jovem. E hoje, apesar de um idoso, considerado idoso cronologicamente, a partir dos 60 anos, são pacientes muito jovens e que vão viver, talvez, até 80, 90, 100 anos, se bem cuidados, digamos assim, com acompanhamento devido, prevenção e tratamentos para as doenças que eu creio que incidem ainda muito mais na terceira idade, embora o câncer está se tornando algo muito comum entre pacientes mais jovens. Mas o paciente, como tu dissesse, oncológico e idoso, ele tem sim suas peculiaridades e tu estavas falando desta conversa com outros colegas que tratam, por exemplo, as artroses, as cardiopatias, o diabetes, e aí tem o traumato, tem o gastro, tem o prócto, tem o endócrino, o cardiologista, e cada um quer tratar sua área e também dar suas medicações. Então, como vocês agem nessas circunstâncias, quando tem tantos medicamentos, às vezes, que um paciente que tem câncer e vem aqui para tratar, tem todas essas peculiaridades de fato aí, cada um diferente do outro, né? A gente sempre aborda, cada reconsulta, mesmo já sabendo o que o paciente usa, relista todos os medicamentos utilizados, porque às vezes o paciente introduziu um outro, ou modificou, ou está esquecendo de tomar, por exemplo, o hormônio da tireoide. Isso aconteceu e às vezes confunde até com uma piora da doença. Então, o primeiro passo é identificar, quando nós identificamos que tem muitas medicações e que a gente acha que talvez possa ter uma redução nessa lista, o que é benéfico para o paciente, em todos os sentidos, a gente tenta conversar com o colega para ver quem... Aqui podemos fazer de tal jeito, eventualmente fazer um teste, né? Então, a gente conversa com o paciente, com o cuidador, que é o primeiro passo, e com o colega. E os colegas são receptivos nessa área, sim. Porque quando o paciente é oncológico, também ele fica muito centrado no oncologista. Então, acaba que o medo maior é em relação ao câncer. Muitas vezes até as outras doenças ficam um pouco, digamos, delegadas a segundo plano, né? Segundo, a pessoa que está tão preocupada com o câncer, que ainda é uma doença que assusta bastante, não é, doutora Daniela? Muito. Eu até pensei num termo oncofobia, né? Tanto por parte das pessoas quanto dos médicos também, né? O paciente oncológico é muito complicado, né? E, de fato, como tu falaste anteriormente, o paciente idoso, às vezes, vem enfraquecido pelo câncer. Isso pode dar a sensação para o familiar, ou até mesmo para um colega, que não tem o que se fazer. Que ele não merece tratamento, e não é verdade. Que ele já é idoso, não é? Exatamente. E não é verdade. Ele merece uma avaliação, ele vai ter um tratamento personalizado para ele, com certeza. E outro ponto que eu falei muito em fragilidade, né? Mas existe aquele idoso fit também. Aquele que está correndo na academia, aquele que está pleno nas suas atividades, que toca um instrumento musical, vai ao baile. Sim. Então, esses ainda ficam mais assustados, eu creio, né? Mas isso é uma coisa normal, né? Eu creio que nós também ficaríamos, né? Algo que preocupa. Mas esta necessidade, como também tu falaste em um momento ali, né? No outro bloco, de uma equipe multidisciplinar, né? Eu creio que é muito importante se assessorar de outros profissionais que ajudem. E outra coisa que eu vejo, doutora Daniela, é a necessidade, a importância do engajamento da família, né? E dos cuidadores também. Exatamente. Esse é um ponto muito importante, o cuidador. A gente tem que ter uma comunicação muito clara com a pessoa que está cuidando desse paciente, que está administrando os medicamentos, que leva nas consultas, né? Normalmente o paciente tem alguém que cuida dele. E esse cuidador é quem vai ser efetivamente, quem vai administrar o tratamento que a gente está propondo. E vai aceitar ou não, dependendo de como nós nos comunicarmos. Então é muito importante o engajamento desse cuidador, né? Dele compreender a importância do tratamento, ele estar conosco, com a equipe, né? A equipe muito engajada também. Tem que ter uma enfermeira, no mínimo uma enfermeira que seja treinada na avaliação oncogeriátrica. Uma nutricionista, uma psicóloga, de preferência um geriatra também. Sabe-se que eu vi nesse congresso, na ESMO, um dos estudos, grande estudo com muito envolvimento de muitos pacientes, um estudo alemão apresentado oral. Então é um estudo muito importante e ele não conseguiu chegar a algum resultado positivo porque os testes geriátricos eram muito longos e a maioria dos centros não tem geriatras para poder dar o apoio. Então esse foi o motivo da gente abreviar o nosso teste, fazer ele mais simples, porque senão ele esbarra na dificuldade, tá? A gente tem que simplificar. Mas o geriatra é muito importante. Depois da triagem, a gente encaminhar para esses profissionais que vão poder atuar com a gente, melhorar esse paciente. O geriatra é um profissional que tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? Mas isso faz parte, né? Já está na vocação de quem conhece essa especialidade. E tu falaste em psicóloga, né? Eu não sei o que tu achas disso, mas eu vejo a importância da psicóloga tanto no momento da detecção da doença, do câncer, quanto é para que dê uma assistência à família. E até nos casos terminais, não é? Porque a aceitação, aquelas fases de negação, depressão, até a aceitação da finitude da vida é muito difícil, né? Doutora Daniela, como é que é o relacionamento de vocês com esses pacientes? É bastante difícil na nossa cultura ocidental encarar a morte, né? Embora seja um evento 100% reconhecido como natural, né? Mas ninguém quer perder um ente querido, né? Ninguém quer perder a vida. Então, é com muita dificuldade que as pessoas encaram a possibilidade de vir a morrer. Isso é natural. Então, dentre todos esses processos, uma psicóloga junto vai ajudar esse paciente a trabalhar a resiliência. O paciente é a família, né? O que é a resiliência, né? É a gente conseguir se adaptar a uma situação que não está exatamente no nosso controle e poder agir de acordo com o que está acontecendo no momento. Então, a gente sempre coloca assim, sempre falo para os meus pacientes, metas curtas, né? A gente não sobe uma escadaria de 10 em 10 degraus. A gente, primeiro, vai melhorando um pouquinho, a gente vai atuando. Então, a psicóloga atua às vezes com os familiares, porque existe muita expectativa, muita pressão às vezes, né? E o paciente precisa tranquilidade, ele precisa também se expressar nos seus vai e vens, assim, emocionais, né? Com relação à doença. E ela pode, esses vai e vens, eles podem vir ou ao diagnóstico, ou durante o tratamento, mas, às vezes, depois que já está tudo certo. Já terminou o tratamento, já está voltando às suas atividades normais, aí o paciente dá uma queda. É, olha, são tantas coisas, doutora Daniela. A gente poderia ficar conversando muito sobre isso aqui, né? Porque eu tenho certeza que muitos irão se identificar com essas situações, ou para si próprios, ou a família, não é? E o conhecimento é algo de fundamental importância no tratamento, na recuperação, na cura dos pacientes. Esse engajamento, essa resiliência, a perseverança, a esperança, não é? Exatamente. A gente tem que ser positivo. Existem inúmeras possibilidades. Existe muita cura, mesmo para pacientes idosos, que acham que, eventualmente, não vão ser candidatos a tratamento. E a gente tem que sempre estar ao lado do paciente e da família para oferecer o melhor. O médico é um apoio, né? Mas eu também vou puxar um pouquinho a brasa para o meu assado, né? Porque existe uma cultura ainda de que geriatria é tratamento de velhos, né? Ah, já estou com 60, quase 60, agora está na hora de começar. Não, começar, não é? É prevenção, né? Para não se ter as doenças lá adiante, ou detecção precoce, né? Então, a gente precisa estar ligado aí, não é? A questão prevenção, acho que é a palavra de ordem aí. Mas, doutora Daniela, muito obrigada. E esperamos ter ela conosco novamente, em breve, trazendo mais informações. E parabéns aí, não é? Pela merecida premiação. Obrigada. Muito obrigada, foi um grande prazer e espero poder estar contigo novamente.